Fala povo do mato, receitinha bem básica aqui de um pão mateiro Um punhado de farinha, um punhado de açúcar, um punhadinho de sal, um punhadinho de banha ou azeite ou óleo que você tiver Um punhadinho de fermento em pó, um ovo e um pouquinho de água, é claro, ou leite se você trouxer leite para o acampamento Alguma coisa assim, sove essa massa aí até a sujeira da tua mão passar toda para a massa Mentira, eu usei um plástico aí para amassar isso aí Dê o formato que você conseguir dar na massa Põe dentro de uma forma, uma panela, um trubisco untado aí com banha também Pré-aqueça o teu forno, assim que tiver o braseiro pronto aí, vamos pôr para assar Se nada der certo, a gente joga tudo na fogueira e come miojo Até forno pré-aquecido aí a trocentos graus Lembra do meu defumador? Parece que ele meio que foi para o Beleleu aí Tá quente? Vamos ver o que que dá Depois de mais ou menos 10 minutos aí de forno, do pão no forno Ligue o teu aquecedor superior para ele dourar a parte de cima Ok? Cuidado aí para não queimar Pessoal, depois de 20 minutos aí, desligue o aquecedor O dourador do teu forno com a ajuda de um machado E se o teu pão não cresceu Igual o meu, provavelmente teu fermento está velho, vencido ou colocou pouco Então deixe mais um tempo aí Galera, se o teu forno tiver dourador rápido Pode ligar para dar uma tostadinha, tá? Duas horas depois Tá quente Tomara que tenha assado por dentro Não cresceu muito Porque Eu não coloquei fermento suficiente Se você não conseguir cortar com uma faca Pode usar um machado Ou uma serra Tua ferramenta de preferência Passou Muito sol Passa o meu mu Não faça isso com fome Porque ele vai demorar para assar E você vai ficar com fome E sirva com café Beleza? Faltou crescer um pouquinho Mas eu gosto dele assim, cascudinho Valeu galera, abraço E aí E aí